Música Vamos prosseguindo com a nossa jornada de Fallout 4 E nessa parte aqui nós vamos fazer a missão de Tomando o ponto Beco do Enforcado Pacific Beco do Enforcado Uma missão de conseguir assentamento né Batedores dos Minuto Ney encontraram um local promissor para um novo assentamento Mas ele está cheio de criaturas hostis O Preston me pediu para pacificar o local De modo que um transmissor de rádio Possa ser instalado para atrair novos camponeses que precisam de um lar Bom, vou trazer umas atualizações aí galera Que eu andei fazendo aí Em Sanctuary Bom, deixa eu me lembrar Eu acho que aqui eu não fiz nada Só coloquei isso daqui porque aqui eu vou colocar umas Más defesas também Aqui eu tirei esses negócios aqui que eu tinha colocado aqui Porque Esse mercado aqui ele é só de sucata né O que vende alimento é o Onde é na parte do bar né Lá que eu vou colocar os alimentos assim A mostra que vai ser só sucato Esse aqui também eu vou tirar depois Então aqui é só um mercado de sucatas né Aqui eu botei algumas roupas aqui na prateleira Já Aqui eu coloquei mais gerador ainda porque como eu construí mais eu precisei de mais energia Para dar conta do recado né Tem umas casas aqui que eu comecei a decorá-las por dentro também As casas eu tô fazendo meio simples ali Eu coloco um fogão, uma pia ali, um lixo, cadeira, rádio, uma poltrona aqui Depois talvez eu coloque mais coisas né Quando eu destravar Bom aqui eu não fiz nada Essas casas aqui eu coloquei uma lâmpada aqui também aqui ó Na saída Aqui eu arrumei mais ó Para a parte da sucata Aqui eu acho que eu tinha mostrado também É muita coisa que eu faço Tipo eu acabo me esquecendo o que eu já mostrei E o que eu não mostrei Bom Aqui eu coloquei energia nessa casa Coloquei um cachorro aqui também ó Na verdade esse aqui é o meu cachorro né Como eu coloquei duas casas de cachorro O outro cachorro pode tá aqui ó Isso ó Eles vão trocando de casa Não tem a casa fixa Aqui tá o cachorro que eu consegui ó O cão raivoso Ele dá felicidade e cinco de defesa para sentamento Esse cachorro eu capturei numa jaula né Ah eu esqueci de mostrar aqui ó Também peguei um gato aqui ó Aqui ele ó O gato ele só dá felicidade ó Ele não dá defesa Você espalha os pratinhos de comida né Nos locais onde quer que os gatos fiquem E os cachorros você vai colocando nas casinhas de cachorro Aqui eu não fiz nada Ah fiz sim Eu só coloquei essa lâmpada aqui ó Essa casa aqui também eu Botei energia nela E uns móveis também ó A casa dos moradores né Essa casa aqui também eu Coloquei os móveis dentro dela Aqui que foi a maior construção que eu fiz ó Eu vou mostrar o que que é isso aí Aqui eu comecei o projeto de onde vai ser minhas fábricas aqui Isso aí é um molde que eu tô fazendo Aqui na parte do hospital Eu arrumei o letreiro aqui ó E aqui dentro também eu coloquei mais umas coisas Coloquei as camas aqui E comecei a empilhar aqui os medicamentos aqui na prateleira Isso aqui eu vou aos poucos eu vou fazendo Eu não faço muito porque isso aqui tira muito tempo mano Isso aí tem que ir na calma Essa casa que eu energizei é ela só Não coloquei nada Na verdade eu coloquei uma cama só aqui Aqui também é o meu letreiro Aqui eu coloquei duas defesas ó Depois vou botar mais ali ó Eu já fiz o projeto aqui ó Vai ter mais defesa aqui ó E aqui eu só coloquei o bar Aqui é a parte do restaurante né É bar e restaurante Aqui que eu vou empilhar as comidas Que eu tava colocando lá no outro né E esse aqui é o morador novo Que eu trouxe pra cá de outro assentamento Outro camponês Tô com 17 agora Essa casa aqui também energizei E essa aqui também Mostrando assim parece ser bem simples né Mas isso aqui tira muito tempo mano Tem que ir na calma aqui pra fazer um negócio decente Eu arrumei a entrada aqui também Essa entrada aqui tá Quase pronta Aqui tem uma dica ó De vez em quando esses refletores aqui bugam ó Esses aqui são os refletores que eu falei Que eu peguei do diagrama lá Quando eu completei a DLC de Automatron A última missão lá No covil da mecanista Hello sir Pra consertar eles ó Tem que Pegar ele Com E apertar Tab Tem um outro jeito que é desligando a energia geral lá ligando Aí ó Assim que eles funcionam Até hoje eles vão arrumar esse bug aqui ó Eu fico iluminando aqui a entrada ó De Sanctuary Aqui tem uma guarita Uma torreta de mísseis aqui Aqui outra torreta de mísseis com laser pesada Depois eu vou arrumar mais aquela outra entrada lá né E aqui foi a maior construção que eu fiz galera Aqui tá bugado também ó Tem um conduite aqui ó Conduite ali não tava energizando Aqui é a prisão de Sanctuary que eu fiz ó Toda essa estrutura aqui eu construí utilizando a A parte aqui de armazém ó Foi tudo daqui ó Que eu fiz ó Inclusive o chão aqui ó Mostrar aqui pra vocês ó Porta eletrônica Aqui já tem uns inimigos aqui que eu capturei e matei Bom aqui então temos todas as jaulas do jogo ó Essas daqui são as maiores Tá faltando uma Ainda que é a do destroçador Tá me faltando ainda duas carnes de Uauwai né Que é aquele urso Inclusive eu peguei um aqui já ó Só que Ele só me deu duas Eu preciso de quatro carnes Eu vou colocá-la aqui Então aqui temos jaula de Marelurk Jaula de Bramin Essa é de Cervo Radioativo Essa daqui é do Uauwai que eu peguei ó Só que quando o cara captura eles tem que consertar depois ó Eu tenho que pegar uma carne de Cervo Radioativo que eu não tenho Aí depois que eu consertar eu posso capturar outro Esse daqui é de Escorpião Radioativo Esse é de Rato Estoupeira Essa aqui é da pequena né Esse aqui é de Cão Mutante Essa aqui é de Cão Ó o Cão ele já Se o cara capturar eles Tipo aí depois é só o cara espalhar a casinha de cachorro Que ele fica no assentamento né Inclusive você pode despachar ele pra outros assentamentos também Ou quando você captura o cachorro né O cachorro ele dá cinco de defesa O Cão Raivoso né E Felicidade E aqui é do Gato Esse daqui são as médias Esse daqui é de Necrótico Esse é pra inseto Super Mutante Atirador Invasor Bom como é que funciona aqui o sistema de jaulas ó Por exemplo ó Eu puxei energia pra cá ó Nesse conduíte lá da rua E aí desse conduíte eu espalho pro Torre de transmissão Eu tô usando essas daqui né Vocês podem usar essa daqui também ó Mas eu tô usando essas daqui ó Aí ligando energia nela Você liga na jaula E aí pra jaula funcionar Ela tem que tá ligada aqui ó Eu deixei desligada E aí o que que acontece Quando você ligar Na jaula Por exemplo aqui Pronto tá ligado Então agora já tá trabalhando ó Só que seguinte Como eu já peguei um Eu tenho que consertar depois Eu vou consertar agora ó Custo um cobre Carne de barata radioativa e aço Pronto Agora daqui mais ou menos uns dois dias no jogo Você tem que sair do assentamento Vai capturar aqui uma presa ó E aí no caso eu vou deixar desligado porque eu não quero pegar O mesmo funciona pra todos ó Liga no Na torre de transmissão E aí depois na jaula ó E cada uma tem A sua própria aqui ó Pra trabalhar E isso vale pras grandes também ó Aqui me faltou Tá faltando botar nessa daqui Também na da Na do destroçador que eu quero fazer aqui Que me acabou o cobre Aí então eu vou fazer isso aí mais adiante Aí foi tudo feito aí ó Essa lâmpada aqui serviu como fonte de interligação de energia ó Pras torres de transmissão Aí da torre de transmissão eu liguei pra Pra jaula Cada uma tem essa própria né Essa pra essa Essa daqui pra essa E essa daqui é a que eu vou colocar que ainda não tenho Mesmo vale pra essas daqui ó Então isso aqui tipo É a prisão de sanctuário que eu fiz né Bom é isso aí que eu queria mostrar galera Pra vocês que eu fiz Então é o seguinte Pra essa missão Nós vamos tomar o beco do enforcado Ele fica nessa localização aqui ó Aqui Inclusive eu construí bastante Nesses outros assentamentos aqui galera Isso aqui tudo eu vou mostrar mais adiante Aqui não é com tanto detalhe A construção que eu tô fazendo Como em sanctuary né Mas eu tô construindo bem Bem bacana As construções que eu tô fazendo aqui Nos outros assentamentos Já tô com 18 moradores lá né Aqui no covil da mecanista Ainda não fiz nada E agora nós vamos ter dois Vamos viajar até Backstreet Apparel Não tem inimigo aqui ó Me deu uma facada semelhada Eu não sei Já estou faço Eu estou bem Eu estou pegando Eu não sei Eu estou pegando Eu estou pegando Eu não sei Eu não sei É isso ai, deixa eu usar um Hardway, acho que eu tenho aqui Essa área aqui é bem hostil, sempre tem tiroteio por aqui Eu já provavelmente não faço nada de sanctuary quando eu começar a gravar a próxima parte Talvez eu construa no covil da mecanista e também aqui agora no beco do enforcado, novo assentamento De repente eu faço alguma coisa Acho que eu vou arrumar a outra entrada de sanctuary, no caso a entrada principal que eu não fiz ainda Só coloquei duas torretas, ela tem que colocar os refletores lá e também do lado eu fiz um outro negócio novo de defesa Tem um negócio que eu esqueci de falar galera, quando você pega e ativa as jaulas e começa a capturar criaturas O seu assentamento começa a receber muito ataque, depende da criatura que você pega e começa a atacar Se pega necrótico começa a receber ataque de necrótico, invasor começa a receber ataque de invasor Quando eu tava com eles capturado, eu tava recebendo direto o ataque Eu tô precisando pegar nível 41 logo pra mim destravar Eu tô atualmente nível 41, pra mim destravar isso aqui, eu quero colocar ciência 4 pra mim fazer os giradores mais fortes Falta 5 níveis ainda Eu tenho 6 pontos guardados aqui, nem distribuí Eu coloquei depois que eu tinha falado na missão passada, eu acho que eu tinha colocado em pistoleiro isso Aí depois eu coloquei 1 inteligência E só, coloquei 1 ponto de inteligência aqui Aí eu não coloquei mais nada, não achei guardado Cheguei no beco de enforcado Aqui dá pra destravar Na cara do meriante Toma um crítico É isso que a gente tem que matar mesmo Dá pra ver que esse assentamento aqui não é muito difícil de pegar O cara se curou, ó Nossa, o maluco me pega o tarjeto do... do molofobes Ele não acerta na cabeça, o cara se senta com certo Ah, chega Boa palhaçada Pronto, eu não queria gastar tanta bala ali, mas tá tranquilo Meti um rush pra cima deles ali, acabou a festa Porque querendo ou não, o cara avançando pra cima dos inimigos gasta bem mais munição Esse lugar aqui é bem pequeno, hein Esse assentamento aqui vai ser até tranquilo de construir Quero ver onde é que é esse tiroteio É meio longe É super mutante que tá brigando Vou pegar outra arma aqui Essa arma aqui eu gosto de deixá-la mais pra robô Olha nessa pistola 10mm que tá muito boa Depois num outro vídeo eu vou mostrar a modificação que eu fiz nela Até posso mostrar por aqui, ó Ó, eu deixei caixa avançada nela Na bancada, né, você deixa caixa avançada Cano longo leve perfurado Cabo de atirador de elite Carregador padrão Mira refletora E sem bocal, ó E ela é uma arma lendária, né Ela tá... Que ela tem 3 de dano de sangramento E o dano dela é 37 Com alcance 119 Cadência de tiro Precisão Peso e valor, ó A habilidade lendária dela é herbalista, ó Ela, no caso... Eu renomeei a arma, né Você pode renomear a arma nas bancadas Eu coloquei a arma de 10mm Eu gosto de deixar o número do calibre da arma, né Pra saber Aí eu carrego uma arma de cada tipo Aí, no caso... Quando eu acerto o inimigo Tem dano de sangramento, né É lá o tiroteio, ó Eu tiro um guarda de caravana Só lamento pra ele Eu não vou lá Ah, que eu não peguei os itens Aqui Tá reivindicado o beco do enforcado, ó Isso aqui tudo eu vou tirar, ó Acho que é melhor começar destruindo aqui por dentro O lugar já é pequeno E o bagulho fica aqui Sem saída Aqui também dá pra usar, ó Aqui também dá pra usar, ó O bacana é que isso aqui é bem fácil de defender, né Bom, mas pra nós completar aqui a missão Aqui tem um pouco de sucata aqui dentro, ó Vamos fazer aqui o gerador Botar o sistema de recrutamento aqui Isso aí Foi recebido a 90 tampas Vamos voltar até Sanctuary Esse aqui eu acho que eu vou botar Vou entreligar a caravana dele lá com o drive-in, eu acho Eu achei que eu ia chegar nível 37 Mas vai faltar bem pouco Ficou bem apertada a passagem Ok, tomando ponto, beco do enforcado Ó Eu tô recebendo bastante ataques aqui em Sanctuary Que que me atacou aqui agora Olha aqui, mano Eu capturei um Yahuwai, ó Eu tinha capturado um Yahuwai Que eu falei pra vocês, né Olha aqui, ó Acabou de atacar um aqui, ó Conforme a espécie que o cara captura Eles começam a atacar Atacou no pior lugar aqui também Aqui não deu pra ele Eu tô pensando aqui o seguinte, mano Depois eu acho que eu vou botar uma defesa aqui também, ó Vou fazer um suporte aqui de defesa aqui Pra cuidar dessa região aqui ao sul É, aqui seria o oeste, né Não o sul Eu tenho que arrumar as defesas ali Ou talvez eu coloque aqui, ó Vou ver ainda E eu também vou botar Uma outra defesa aqui, ó Ou aqui Aqui seria melhor, eu acho Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma gameplay da série de Fallout 4 E na próxima parte a gente prossegue aí com a nossa jornada Valeu, até mais Tchau Tchau